Na verdade eu não sou tão forte como eu pensava Minha voz falha, estou tremendo de medo Bem sem você, sei que não sou nada Porque não sou forte, minha vida tem um coração Chiquita, bem sem você, minha vida não sou nada Você fala que está indo embora Porque você não suporta mais tanta solidão Eu já não sou mais romântico Como quando comecei a conquistar você Esqueci nos pequenos detalhes que te fazia vibrar Que o meu coração enfeito de aço, difícil de penetrar Sem puridade, o que gostar está dizendo Eu não posso negar Dói no fundo da minha alma saber que você quer acabar Minha mente confusa me deixa confuso Não sobe e te valoriza Me arrependo de tudo O amor que você me deu Acho que vou chorar Na verdade eu ir embora Arrependo de tudo O amor que você me deu Acho que vou chorar Na verdade eu de tudo O amor que você me deu Eu acho que vou chorar Eu acho que vou chorar Na verdade eu não sou tão fofo Não sobe e te valoriza Me arrependo de tudo O amor que você me deu Eu acho que vou chorar Acho que vou chorar Na verdade eu ir embora Arrependo de tudo O amor que você me deu